E aí, pessoal, beleza? Bom, bem-vindos ao meu canal aqui. E hoje eu vou trazer aquele vídeo do Stulinger, né, que tinha feito até um trailerzinho ali. Na verdade, fiz o trailer pra não ficar muito tempo sem postar, porque eu tava viajando e tal, né. Então, vamos lá pro negócio. E eu queria começar, primeiramente, pra vocês verem a introdução da Die Rise, né. Muita gente já viu e tal, mas não custa ver de novo, né. Vai que a pessoa não viu, aí depois vai começar a falar besteira e tal. Vamos ver tudo de novo e depois a gente vai acompanhar passo a passo o porquê que eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, ok? Vamos lá. O que você quer dizer com resolver as coisas? Como você... Talvez eu não queira. Já pensou nisso? Olha aqui, preste atenção, seu imbecil. Você não pode falar pra eles sobre carne. O que eu fiz? Eles me matariam se soubessem. Ah, merda! Se você vai ficar conversando com seus amigos imaginários, talvez queira esperar até estar em uma zona sem zumbis. Samuel! Vem pra cá! Agora! Vamos lá, vamos lá! O que fazemos agora? Nos armamos, deixamos um bom lugar pra defender e temos porrada, é isso! Como assim aceitar nosso destino? Eu não entendo do que você está falando, Samuel. A Missy deixou bem claro. Aceite seu destino? De novo! Se vamos derrubar, vamos ser lindando! Nós já estivemos aqui antes? Bom, agora que a gente viu o trailer, né? O trailer é o início, né? Do Die Rise, a gente pode começar a analisar, né? Como eu suspeitava, a Treyarch ia trazer mais perguntas do que respostas, e realmente trouxe mais perguntas, e eu vim que trazer o máximo de informações pra vocês que eu consegui, e também as dúvidas que eu tenho, né? Porque várias pessoas pensando sobre um assunto, talvez a gente consiga fazer um encaminhamento melhor da história e entender um pouco melhor dela, não é? E se você não viu o meu vídeo de análise da história dos zumbis e o meu vídeo de análise da música da Die Rise, vai estar os dois vídeos na descrição do vídeo. Se você está vendo o meu primeiro vídeo agora e não conhece a história dos zumbis, eu recomendo que você assista esses dois vídeos pra você estar um pouco mais ligado aí na história, ok? Então vamos lá! Bom, no primeiro passo aqui, a gente dá pra ver nitidamente que Richthofen fez esse tipo de um teletransporte dos quatro sobreviventes dos Estados Unidos até a China. Aí você fica perguntando, ah, como que ele fez isso? Eu não sei. Basicamente ele deve ter conseguido porque ele tem um controle dos zumbis e ele deve estar com controle sobre a Terra, logo ele pode fazer essas coisas. Ah, e por que Samanta não fazia isso quando tinha o controle dos zumbis? Porque primeiro, ela queria o Richthofen morto, e segundo, né? Pra que ela vai transportar os caras se ela quer ferrar com eles, né? Então não fazia sentido. E além disso, Richthofen sabe fazer um controle melhor da máquina, né? Pra controlar os zumbis do que Samanta, certo? Então, primeiramente, Richthofen transfere eles de um lugar até a China, né? E fala pra ele resolver as coisas. O que seriam essas coisas, né? A gente provavelmente só vai descobrir mais pra frente, mas vamos lá, né? Stolinger questiona o porquê e tal, mas umas coisas que a gente vai descobrir só depois mesmo. Outra coisa que deixa a gente meio estranho assim, é quando ele fala, Você não pode falar sobre eles, sobre carne, ou sobre The Flash, né? Que seria Flash, carne em inglês, né? E Richthofen meio que usa isso como uma chantagem pra ele fazer as coisas pro Richthofen, né? E aí a gente pode ver uma imagem do... Acredito eu sendo Stolinger comendo um braço, o que é muito esquisito, e isso daí deixa várias dúvidas pra gente, Mas eu vou tentar diminuir as dúvidas com os rádios que eu achei aqui, né? Alguns rádios. Eu não tenho mapa ainda, mas pesquisando os vídeos na internet e tudo, eu consegui achar alguns rádios que ajudam a explicar um pouco mais sobre isso, né? Então daqui a pouco a gente já vai ver o porquê disso tudo. Outra coisa, né, que eu vi também, é que ele fala, Eles me matariam se soubessem. Ou seja, o que de tão ruim Stolinger tem pra... Por exemplo, teve esse flashback dele comendo esse braço, né? E... Não sei, há muitas teorias aqui, né? Falando várias coisas, mas não se dá pra ter certeza de nada, né? Mas algo muito ruim ele fez pra que os três personagens tenham motivos pra matar ele, né? Só que isso daí a gente não sabe. Vamos analisar aqui até o final do trailer, aí eu vou passar os rádios aqui pra trazer melhores conclusões, certo? Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, é que depois que no trailer o Rusman, ele é atacado por um zumbi e é morto, né? Olha a cara que o Stolinger faz com uma cara de, tipo, culpa ou uma cara de... De flashback ou de um trauma passado. Ele não fica, tipo, horrorizado ou alguma coisa assim. Ele só fica paralisado olhando o zumbi comer o Rusman. Achando, tipo, tendo uma cara meio que de trauma de alguma coisa que ele fez no passado. Eu não sei se vocês vão concordar, mas a expressão dele pra mim lembra isso. Aí quando ele vai pro elevador, a gente percebe, tipo, ele falando... Aceitar o nosso destino, né? Eu não tô entendendo. A gente queria ainda... Estamos tentando descobrir qual que é o destino, né? O que que eles têm que fazer pro Richthofen de tão importante pra ele. E aí no final do trailer o Richthofen fala... Aceite o seu destino de novo. E aí como vocês podem ver, aparentemente os quatro personagens, eles estavam todos mortos. Só que Richthofen meio que salva eles, fazendo eles voltarem pra posição inicial e tirando as memórias dele. Aí eu não sei se isso daí é um mipping que o Richthofen faz, que eles não podem morrer até completar o destino deles, né? Até completar a missão deles. É algo que meio esquisito aqui. Teoricamente os quatro personagens eram pra estar mortos. Só que Richthofen meio que revive eles pra eles continuarem com a missão. Bom, agora que a gente fez a primeira impressão do trailer, né? Vamos pros rádios agora. Fazer uma análise, né? Eu traduzi alguns deles e eu fiz algumas análises e eu tirei algumas conclusões minhas. Aí vamos pros rádios agora, ok? Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A análise de algum tipo de dúvidas é inevitável para todos os survivors. Dad! Simples são variável, mas a maioria dos subjetos display short-term memory loss. Dad! Delusão e Paranoia. Short-term memory loss também tem sido notificado, mas ainda não conseguem confirmar isso. Ele advises todos os indivíduos de monitorar seus próprios survivors por signos de síntomas above. Paranoia, em particular. Ask yourself, are those purses to you? Do you think they are? Do you want a love of the loss? Are they perhaps running against you? A danger presente por such symptoms cannot be overstated. But it was with deep sadness that I myself was forced to euthanize 14 members of my own team. My condolences to the families. I hope this message serves as a warning to all survivors. Bom, basicamente isso aqui temos um cara importante da CDC, né? Depois que aconteceu o apocalipse, querendo espalhar suas pesquisas para o resto dos sobreviventes, para que eles tomem cuidado com alguns tipos de pessoas que têm alguns sintomas. Por quê? Porque segundo ele, alguns deles estão seguindo um plano assim, né? Vamos dizer, por causa que eles escutam vozes na cabeça e tal, eles são paranoicos dessas coisas. E isso exatamente se encaixa no perfil de Stullinger, né? Como vocês podem ver, eles falam que nós aconselhamos todos os indivíduos monitorarem seus sobreviventes que os seguem, por todos os sintomas acimas e principalmente paranoia. E nós sabemos que Stullinger é paranoico, né? Aí nos deixa uma dúvida nessa pesquisa do cara. Será que Stullinger está seguindo alguma agenda mesmo secreta? Será que ele é tipo um cara que está ajudando o Richthofen, né? Porque ele está sendo manipulado pelo Richthofen? Ou se ele era um cara que ajudava, só que ele saiu e agora está arrependido do que fez? A gente não sabe. A gente pode tanto ser que Stullinger seja um cara bom, quanto um cara ruim. E isso daí a gente só vai descobrir depois. Outra coisa que eu reparei é que as pesquisas da CDC não chegaram à conclusão de que as pessoas com esses sintomas, na grande maioria, vão poder escutar o Richthofen, certo? E uma coisa que eu acho que eu tirei como conclusão é que esse George Barclay, que é da CDC, ele também estava sendo controlado pelo Richthofen. Por quê? Porque ele fez a pesquisa, e como vocês podem ver no momento do rádio, ele fala assim, sintomas são variáveis, mas a maioria de nossos testes apresentaram leve perda de memória, psicose, ilusão e paranoia. Até aí beleza, só que ele repete de novo. Perda de memória também foi relatada, mas ainda eu não tenho capacidade de confirmar isso. Ele acabou de esquecer, vamos dizer assim, que ele falou que tinha perda de memória. Então isso é um dos sintomas que ele mesmo fez a pesquisa. Ele tem uma leve perda de memória, ou seja, ele, acredito eu, que ele também esteja ouvindo o Richthofen, né? E ele fala que ele teve que matar 14 caras do time dele, talvez sendo controlado pela cabeça do Richthofen. E não que ele seja um cara que teve que sacrificar mesmo, e sim um cara que foi controlado e teve que matar todos os seus amigos ao redor, sendo manipulado pelo Richthofen. Por isso também a destruição dessa instalação da CDC no local também, né? Então esse rádio faz a gente questionar um pouco as ordens que o Stullinger segue, né? O porquê que ele está seguindo, qual o passado dele faz a gente questionar muito, né? Tanto é que vocês já viram no trailer que tem merda aí que ele fez, umas merda muito grandes, e eu acho que vai ser muito legal depois quando revelar tal, que vai trazer acho que uma grande riqueza aí pra história pra gente. Agora vamos pro próximo mapa, próximo mapa não, né? Vamos pro próximo gravação de rádio. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem uma... Outra mulher, né? Que a gente não sabe, deve ser uma civil normal, que tem, vamos dizer assim, o poder, né? De escutar o Richthofen. É... Uma coisa que a gente percebe é que depois que lançados os foguetes da Moon até a Terra, a gente pode perceber que Maxis e Richthofen, eles batalham pelas cabeças dos... Vamos dizer, pelas mentes das pessoas sobreviventes, para tentar conseguir seus objetivos, né? Do Richthofen, acredito eu, pra fortalecer mais o seu poder sobre os zumbis, né? E controlar mais a Terra, né? Então acredito que esses caras paranoicos seriam um perigo, né? Pra humanidade. E acredito eu que o Maxis é pra tentar parar o plano de Richthofen, certo? No caso aqui, acredito que os outros deixando ela, porque eles escutaram a gravação do cara, é... Da outra gravação antiga que eu acabei de passar pra vocês, né? Falou que era perigoso e tal, então eles deixaram ela, né? E como vocês podem ver, todos os easter eggs até agora do Black Ops 2, você precisa ter os quatro personagens. Por isso que ela fala, eu não poderia fazê-lo por mim mesma, né? Porque sozinha ela não tem como fazer. E agora ela tava meio que desesperada, sem rumo. Porque até que ela cita, o homem alemão parou de falar comigo e eu não sei mais o que fazer, né? O homem alemão provavelmente é o Richthofen. E, pelo que a gente sabe, né? O Richthofen, ele consegue se comunicar apenas com algumas pessoas especiais, né? Ou aqueles que são esquizofrênicos, né? E o Maxis consegue comunicar com qualquer um, desde que tenha algum negócio tipo de rádio, de eletricidade, alguma coisa em volta assim. Então, a gente pode ver Richthofen e Maxis tentando travar uma batalha entre si, tentando pegar um maior número de, vamos dizer assim, adeptos à sua causa de sobreviventes na Terra. Ei! Science has formed us! E has Mandei-nos! In this new world, me alone burns out the 당연 apoyo, me alone can light the rain. Here are words! Hear our call! Unsure but one path to the light of it! Bom, no começo aqui a gente tem um homem, né, que fala assim, que a ciência falhou conosco, por quê? Porque ela não conseguiu desenvolver uma cura pro elemento 115, né, não em grande demanda, pelo menos, pra que salvasse a humanidade. E ele nos abandonou, acredito eu que seja, que esse grupo desse cara que está falando no rádio, a descrença em Deus, porque, acredito, com várias orações, fé, essas coisas, não conseguiu resolver o problema dos zumbis, né, e mesmo com a apelação de várias pessoas pra que isso acabe, isso não ocorreu, né. Então, tanto o apelo de ajuda pra ciência ou pra religião não funcionou. Então, eles iriam tentar uma outra alternativa pra tentar a salvação deles mesmos. Esse grupo, né, denominado de A Carne, né, ou The Flash, né, eles acreditam que eles sabem a salvação do mundo, não é, e eles falam bastante em caminho para iluminação, então eu acredito que esse grupo The Flash, né, que seria A Carne, seria, vamos dizer, os novos Illuminatis, né, controlados pelo próprio Richthofen, né, porque segundo outras gravações que eu não consegui achar, desculpa, não consegui achar, mas eu tinha visto um cara fala assim, ah, eu preciso matar meus amigos mesmo? Mas eles são meus amigos. Sim, eu entendo, sim, eles, claro. Sim, eu vou fazer isso, então. Aí ele pega nessa gravação e mata os amigos dele e fala assim, por você e pela carne, ou pelo The Flash, né. Então, esse grupo seria controlado pelo Richthofen, já que só os, vamos dizer assim, alguns caras tem o poder de escutar eles e eles seguem esse, vamos dizer, essa doutrina, né, pra salvação do mundo, né. E aqui é nessa gravação que começam os grandes mindfucks, né, sabe aquele negócio que vai fazer a sua cabeça explodir de tanto pensar? Exatamente. Como fala assim, é, assim como eles não consumiriam, devemos consumi-los, a gente já vem na cabeça de pessoas comendo carne de zumbi, mano, olha que coisa... Mano, deve ser muito gostoso, cara, já pensou? Imagina só, velho, você chega em casa, assim, tem um bife de fígado de zumbi podre no seu prato, deve ser muito gostoso, cara. Muito melhor que qualquer tipo de comida. Mas então, voltando. A gente tem, a gente pode pegar o quê? Stulinger, no começo do trailer, quando eu tive as primeiras impressões, a gente vê ele comendo um braço, será que é um braço de zumbi? Se for um braço de zumbi, ele faz parte dessa causa, né. E qual que seria o plano de Stulinger pra essa causa? E que perigo que essa causa tem em relação aos outros sobreviventes normais da Terra? Essas são algumas perguntas que vem da minha cabeça e que ainda eu preciso tentar achar uma resposta, né. E acredito que passando pra vocês, é, várias cabeças pensam melhor do que uma, então, é, deixando suas teorias aí, tudo, vai ajudar muito a gente dar um encaminhamento melhor pra história. Então, aqui a gente tem outra gravação, né, vamos dizer assim, de um piloto que tem uma equipe, de uma equipe especial, que iria fazer resgate de sobreviventes, né, acabou não dando certo, porque todos estavam mortos, e essa equipe tentou fazer uma, tentar fazer uma pesquisa pra achar evidências no local sobre o que aconteceu. E, pelo visto, pessoas tentaram, né, um grupo de pessoas estavam tentando meio que conspirar e tirar todos os tipos de registro. Sabe tipo a Umbrella no Resident Evil? Então, é exatamente isso, um grupo de pessoas que estão tentando tirar todas as evidências possíveis do que aconteceu com os zumbis, a criação deles, essas coisas. Acredito eu que seja também esse The Flash, né, porque se ele é controlado pelo Richthofen, quanto mais merda acontecer no mundo é melhor, né, porque o Richthofen quer o mundo fodido. Então, exatamente isso. Então, pode ser, tem grandes chances que seja esse grupo, mas não temos certeza ainda. E esse último rádio aqui, né, do vídeo de hoje, deixa uma dúvida. Onde que é esse lugar que tem comida por vários anos, né, remédios, essas coisas? E talvez esse seja o destino do próximo mapa, né? A gente não tem certeza. E talvez esse seja um dos motivos de Stulinger estar com o grupo, né? Talvez ele seja um cara que tá seguindo essa doutrina da carne, mas ele fala bastante vezes no trailer o que eu fiz e não o que eu estou fazendo. Se eu falo o que eu fiz, significa algo no passado que você já fez e já terminou, né? E o que eu estou fazendo é algo que você continua a realizar, né? Então, talvez o Stulinger, escutando, sei lá, essa gravação, ele fala Pô, mano, eu tô fazendo um besteira aqui. É melhor eu sair dessa doutrina e ir junto com os meus amigos com esses sobreviventes aqui e a gente achar um lugar pra gente ter tranquilidade e tal, né? Mas a gente não sabe, né, o que passa na cabeça do Stulinger, né? A gente sabe que o Richthofen fica ferrando com a mente dele e ele tenta várias vezes questionar o possível, tipo, questionar as ordens de Richthofen, né? No começo do trailer, se a gente ver. Só que devido ao passado dele, ele não pode negar o que o Richthofen faz. Então é meio que, como é que eu falo, uma obrigação. O Richthofen meio que chantageia o Stulinger devido às coisas que ele fez no passado, né? Então, como termina o nosso vídeo de hoje? É basicamente assim, mais ou menos. Temos Stulinger com o passado pouco descoberto ainda. Acredito eu que ele faça parte, ele fazia parte desse grupo antigo e alguma coisa fez ele sair dele, né? E temos Richthofen Maxis travando uma luta entre pontos específicos da Terra, né? Pra seguir cada um dos seus objetivos e, por causa disso, eles tentam manipular as cabeças das pessoas pra seguir as suas ordens, né? Acredito que, dependendo do easter egg que você fazer, o final do modo zumbi vai ser diferente, assim como a campanha do Black Ops 2, que, dependendo da ação que você toma, vai ser diferente. O rumo da história eu acho que vai mudar totalmente. E tem uma coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês antes de acabar o vídeo, né? Além de que a gente não sabe se o Stulinger seja uma pessoa boa ou ruim, né? Porque ele pode estar seguindo essa doutrina ou não, a gente não sabe. E acredito que muita coisa ainda vai acontecer nos próximos três mapas, né? Lançou uma DLC, vão lançar mais três. Então, mais coisa vai acontecer aí. Acredito que ainda os próximos mapas vão trazer mais dúvidas. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like favorito e tal. Se você gostou bastante do vídeo e gostou dos meus outros vídeos, inscreva-se no meu canal, que vai ter mais coisa. E deixa aqui sua opinião, o seu comentário. O que você acha do passado de Stulinger, essas coisas aí. Que eu trouxe aqui algumas coisas importantes pra deixar como base pra vocês, pra começarem a pensar um pouco sobre esse assunto, né? Lembre-se de uma coisa. Pro Stulinger escutar o Richthofen, é porque ele tem que estar em contato com o elemento 115. E, acredito que comendo as carnes de zumbis, ele tem esse poder. Agora, muita gente fala que ele pode estar virando um zumbi. Eu não sei. Acredito que até pode ser, mas eu acho que não, viu? Eu acho que ele faz parte mais desse grupo que tá conspirando junto com o Richthofen. Mas, a gente nunca se sabe, né? São várias teorias que estão sendo feitas. E uma delas vai ser verdadeira, que a gente vai descobrir depois, né? Então, temos que ficar na guarda e esperar os próximos mapas. Outra coisa que é esquisita, né? Que eu vou deixar aqui pra vocês. É a música de game over do mapa, né? Porque se vocês estão acompanhando pelo menos do Black Ops, vocês sabem que, com exceção dos quando não tem os personagens principais da história, a gente tem o game over, a música de game over do mapa, quando você morre, toca uma musiquinha no final. Então, toda hora que toca essa musiquinha no final, o próximo mapa vai ser a música tema do easter egg, certo? E assim acontece desde o primeiro mapa do zumbi. Com exceção de um ou outro que não tem um enredo muito importante pra história. Só que, se vocês observarem, a música de game over do modo Transit não tem nada a ver com a música We All Fall Down, do mapa Die Rise. E o game over do mapa Die Rise é a própria música We All Fall Down. E é meio que a gente faz lembrar que quando, no começo do trailer, os caras morrem e o Richthofen meio que revive eles, né? Falando pra eles seguirem o destino deles. A gente pode relembrar que, quando vocês morrem, Richthofen meio que ia salvar eles, né? E ia fazer eles reviverem pro local, fazendo meio que um looping, né? Eu sei que é meio louco e tal, eu posso... Não, eu não uso drogas, fica tranquilo, tá? Mas é mais ou menos isso que eu achei uma explicação mais plausível. E sobre o game over da Transit, cara? Onde que vai ser o próximo mapa? Por que que não é aquele mapa? E, como eu tinha dito, né? A DLC trouxe mais conteúdos pra ferrar com a mente, mais perguntas do que respostas, né? A gente tem agora um passado novo criado, tudo. E a gente vai ter mais três DLCs. Acredito que na próxima, não, ainda na terceira DLC as coisas vão começar a se resolver, né? E eu tô fazendo uma aposta que o último mapa de zumbi vai trazer os quatro personagens principais antigos, né? A gente não sabe se eles estão mortos ou não, mas eu acho que até a arte não ia fazer isso com personagens que, tipo, foi tão queridos desde o COD 5 do Black Ops 1, né? Então é isso aí, vamos continuar pras conclusões finais do vídeo. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, né? Muito longe disso. Eu posso estar errado em várias coisas, até porque são só teorias minhas. E vocês podem me ajudar muito deixando, como eu já disse, comentários, né? Olha lá, eu tô perdendo a memória, eu tô... Você viu, eu já repeti várias vezes, deixe seus comentários aí sobre os vídeos. Vocês estão vendo que eu tenho perda de memória rápida, então eu estou seguindo a doutrina de Richthofen, né? Então eu vou matar vocês daqui a pouco, tal. Não, tudo bem, parei, foi sem graça essa piada, mas vamos lá, então. Deixe seus comentários aí no YouTube, falando do que vocês acham, sobre o que vai acontecer nos próximos mapas, suas teorias sobre o passado de Stulinger, né? O que a gente sabe que talvez ele participou desse grupo, né? E é bem provável, porque ele tava comendo um braço de zumbi. Normalmente eu não como um braço de zumbi, né? Durante o dia, né? Eu costumo comer uma carne normal, tal, e não um zumbi, mas tudo bem. E é isso aí, cara. Então fique aí com o final do vídeo e... Tchau! 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 Tchau. Tchau.